A reportagem do Tiago Herdi falando sobre aquele caso, aquela ação policial que aconteceu em Varginha, em Minas Gerais. Tem novidades a respeito disso. O relato de uma pessoa que trabalha em uma unidade de saúde de Varginha e que participou do atendimento a 26 suspeitos de crimes mortos durante essa operação, contra o chamado Novo Cangaço, em outubro desse ano, contradiz o que foi registrado pelos agentes no boletim de ocorrência. A gente tem, inclusive, o áudio, se não me engano, não sei se a gente consegue trocar o áudio, justamente falando sobre a situação dos corpos que chegaram nessa unidade de saúde. Vamos ouvir. É verdade. É uma quadrilha de bandidos. Eles estavam vindo na estrada da Flora. A polícia federal abordou eles, fuzilaram eles e chegaram aqui na porta da UPA às seis e meia da manhã com os caminhonetes dos próprios bandidos com corpos amontulados dentro da carroceria pedindo maca. Quando eu abri a tampa da caminhonete, tinham vários corpos fuzilados, amontulados, expulsão de massa encefálica, braço quebrado, barriga furada, queixo estourado. A gente está acompanhando o queixo desse áudio, que é extremamente forte, que está na reportagem do Tiago Erdi, se você quiser ouvir ele na íntegra, e falando justamente da situação que os corpos chegaram lá, que é um relato muito diferente do que a polícia disse. Mas eu convido a participar conosco aqui o nosso colunista do UOL, que é autor dessa reportagem, o Tiago Erdi, já está comigo aqui ao vivo. Olá, Tiago, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Boa tarde, Fabiola, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, muito importante essa reportagem, porque a gente tem ouvido os relatos de como é que foi essa operação policial, 26 mortos, e aí vem esse relato da situação que os corpos chegaram. Eu queria que você contasse para a gente qual é a informação que você recebeu, que você ouviu aí, e o que que isso muda no discurso que até agora estava sendo dito pela polícia e pelo governo mineiro. Fabiola, ação do novo cangaço, não é? Essas quadrilhas que estão muito focadas no ataque a bancos e com promoção de ações de terror nas cidades, é hoje um dos maiores problemas de segurança pública que temos aí, colocados no país, né? Mas o enfrentamento a esse problema está trazendo episódios muito semelhantes em várias partes do Brasil, e esse episódio em Minas foi considerado o mais relevante porque morreram 26 pessoas em uma ação de enfrentamento a esse problema. Bom, desde quando ocorreu o episódio, nós já estávamos atentos a isso, porque chamava atenção o fato de que foram 26 mortos, todos eles suspeitos de crime, e nenhum policial se feriu na ação. E havia um relato de um confronto, um relato de policiais recebidos com armamento pesado e tendo que responder à altura daquele ataque que sofreram. Eles também não têm viaturas com perfuração, enfim. É um caso que já chamava atenção por isso. Há cerca de um mês nós recebemos esse, durante esse processo de repuração, eu consegui receber esse áudio, e o que eu acho importante chamar a atenção aqui, Fabiola, mais do que a gravidade da contradição que você mencionou, de uma diferença mítida entre levar pessoas suspeitas de crime, que foram baleadas no confronto com a polícia para serem atendidas ao hospital, do que foi relatado por essa pessoa que recebeu parte desses corpos na unidade, recebeu corpos amontoados numa carressoria de caminhonete, isso não é atender a ninguém para que seja atendido, é transportar corpos. E por que isso é um problema? Você não pode retirar corpos do local onde ocorreu um confronto policial para que a investigação possa comprovar até mesmo a tese apresentada pela polícia, de que aquelas pessoas estavam ali em confronto com policiais e que faleceram diante desse cenário. Daí, para a própria preservação da atividade policial era importante que os corpos ficassem no local onde essas pessoas foram baleadas e isso não ocorreu e essa informação que a funcionária, o funcionário de saúde traz para o caso é uma informação importante por isso. E o que é mais relevante, mais preocupante para mim, a gente recebeu há um mês esse áudio e apresentamos ele à Polícia Civil, à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de Segurança de Minas Gerais, à assessoria direta do governador Romeu Zema, que no fim das contas é o responsável direto pela ação da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais. As quatro, as quatro organizações, os quatro órgãos de governo não quiseram comentar o áudio, não quiseram apresentar uma versão distinta, não quiseram responder a pergunta dos 26 baleados, quantos chegaram com vida à unidade de saúde, preferiram silêncio. Então há uma cortina de silêncio grave em torno do caso, da forma como as autoridades estão lidando com ele, o que reforça uma hipótese de que pode ter ocorrido uma execução, que é uma das linhas de investigação considerada pelo Ministério Público, que é responsável agora por dar prosseguimento à investigação. E, enfim, esse silêncio só reforça essa tese, não é? E isso é muito grave, é algo relevante. Você, inclusive, na reportagem, coloca aqui na tela pra mim, por favor, a reportagem completa do Tiago, ele até conversou com o coordenador do Lucro de Estudos Opensos Políticos da PUC, o Robson, e ele fala justamente, a dinâmica da ação policial durante o suposto confronto é ponto crucial da apuração, né? Porque na versão oficial houve troca de tiros, os infratores foram baleados, socorridos e facildeceram depois. E o áudio, que é esse áudio que a gente mostrou, ele indica a outra história, né? Ele indica que os infratores chegaram mortos na unidade de saúde e nessa cena que foi relatada, que foi justamente os corpos amontoados, enfim, é uma outra versão absolutamente diferente.